O ator Francisco Coco, ele deve já, nos próximos dias, realizar o exame de DNA a pedido de Antony. Antony é um ator que mora nos Estados Unidos e o Antony diz ter certeza ser filho dele. Só que tem uma surpresa nessa história pra impedir que o Francisco Coco não faça o exame. Caso ele não queira fazer, o pessoal tá querendo... tem uma surpresa que a Fabiola vai explicar. Conta a história toda aí, Fabiola. Não vai colar essa história, não. Olha aquela foto. Olha ali. Olha ali, olha ali. A gente viu ali, né, o Antony, que diz ser filho do Francisco Coco, ao lado do Francisco Coco. Gente, pode ser uma coincidência? Pode, mas eles são muito parecidos, né? E quem contou pro Antony que ele seria filho do Francisco Coco foi uma tia. Essa tia revelou que a mãe do Antony teve um relacionamento rápido com o Francisco Coco nos anos 70 e falou, olha, sua mãe não quer que fale, mas quem é seu pai é o Francisco Coco. Então, agora, ele quer saber se ele realmente é filho do Francisco Coco. Bom, essa história aí dessa suposta paternidade se arrasta há dois anos. É a segunda vez agora que o Antony tenta fazer o teste de DNA. Na primeira vez, o Francisco Coco alegou problema de saúde e não apareceu no dia do teste. Agora, o exame de DNA vai ser feito no final desse mês. Tá marcado, né? Tá marcado no final desse mês aqui em São Paulo. O novo exame de DNA. Foram pedidos exames em três laboratórios diferentes, né? Pra poder tirar a prova, né, Gotino? E aí, na defesa do Francisco Coco, ele alega que, por conta da idade, ele não pode ir ao laboratório. Talvez por causa de problema de saúde, por conta da idade. Ele tá com 88 anos. Olha, eu acho que ele não vai poder aparecer. Mas, agora vem a surpresa que o Gotino falou. A surpresa é o seguinte, que os laboratórios podem colher os exames na casa do Francisco Coco pra não ter impedimentos aí. E aí, eles querem mandar três laboratórios que é pra não ter nenhuma dúvida. Pra não ter nenhuma dúvida. Então, não adianta ele falar, olha, infelizmente eu não posso ir, tô com problema de saúde, eu já tô mais velho, tô com 88 anos. Não, então tá bom, a gente manda o pessoal aí na sua casa colher o exame de sangue. E agora, vamos ver aí, né? Vai dar isso aí. Ô, Fabiolinho, eu posso falar uma coisa? Eu sei que ele assiste a gente também, deve estar assistindo a gente. A Jana me falou aqui que o Francisco Coco assiste a gente. Maravilhoso. E deve, e talvez até incomode o Francisco Coco, esse assunto vir à tona. Mas, ô Francisco, eu posso falar uma coisa pra você? Você é Francisco Coco. Você não pode esquecer quem você é. E eu gosto muito do Francisco Coco, sou fã dele, principalmente pela história de vida dele. Um feirante do Braz e trabalhava na feira ali na Moca, na região central de São Paulo. Um cara que sabe o que é vir de baixo, o que é lutar, o que é enfrentar as dificuldades. Se tornar um dos grandes galãs da televisão dos anos 70, 80. Se esse cara é teu filho, se ele for teu filho, põe mais uma cadeira na mesa no almoço de domingo e recebe ele. Como o pessoal do Braz fazia, como o pessoal da Moca fazia, faz até hoje. E recebe esse cara na tua mesa e não se importe com essas questões financeiras. Ô, Gotinho, eu tenho tantos filhos e já tá tudo encaminhado pra eu dividir com eles. Esquece a coisa material, cara. Alguns dias você, com esse cara, vai mudar a vida dele. Ele é ator e ele se espelha em você. Ele assiste os teus filmes, as tuas novelas. Esquece essa coisa de dinheiro, de coisa financeira. Cara, faz o exame. Se esse cara for, ele vai querer o teu abraço, o teu carinho. É isso que importa. Se não for, também tira da frente e fala, tá aqui, ó, não é. Somos apenas parecidos fisicamente. É isso, é isso. Cara, faz isso, tira isso da frente. Mas acima de tudo, se for, recebe esse cara, abraça esse cara. O relacionamento com a mãe não aconteceu. Vocês não ficaram juntos. Mas nasceu uma pessoa, nasceu uma criança. Mas, pô, toca em frente, cara. Fica pensando nas coisas que tem, tá? Pô, abraça esse cara se ele for teu filho. Traz ele pra mesa, traz ele pra perto. E o amor é uma coisa tão maravilhosa, porque o amor, quando você divide, ele se multiplica. Quando você divide o amor com alguém, pô, eu vou amar essa pessoa, eu tô dividindo o meu amor com ela. O negócio se espalha, entendeu? Esquece esse negócio de, ai, eu já dividi aqui os meus imóveis, os meus bens, com os meus filhos. Vai chegar mais um, vai dar confusão. E já tem gente na família dizendo, pô, se for filho, traz, vem, tá dentro. Não é, beleza, cara, valeu, você gostaria que fosse. Tá bom, continua sendo fã e vida que segue. Mas vambora. E tira da frente. Só resumindo, porque eu cheguei nesse ponto. Não esqueça quem você é. A tua história é maior do que tudo isso. Você é Francisco Cuoco. Você é um cara que, se você for colocado em Nova York, em frente ao Central Park, 15 segundos aparece alguém falando, ô, você não é Francisco Cuoco? Você é um dos ícones da televisão brasileira. Não esqueça quem você é. Você é maior do que bens, do que imóveis, do que grana, do que herança. Você é maior. O que você vai deixar para as pessoas aqui, entendeu? O que você vai deixar para as pessoas no futuro vai ficar para sempre. Que é o teu legado, a tua história, a tua cultura, as obras que você fez. Isso vai ficar para sempre. Mas olha, pelo que o Antony diz, ele quer só reconhecimento de paternidade. Se realmente for filho, Francisco Cuoco não está pedindo dinheiro. Mas as pessoas da família ficam assim, puxa, e agora vai ter que dividir. Ele está querendo dinheiro. Eu nem sei se é isso. Eu nem sei se é isso, mas assim... Mas sempre tem alguém da família que fica preocupado com dinheiro. Sempre tem. Então, esquece grana. Quantas famílias se destruíram, se dissolveram por causa de negócio de dinheiro, 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 dinheiro. Sendo que o importante é você amar as pessoas, estar junto. Pô, se aparecer alguém na minha família falando que é meu irmão, falando que é meu filho, se aparecer... Pô, meu pai! Não, a gente, eu sou padrasto. Padrasto é minha vida! Aí sim. Aí é o seguinte, pô, está comprovado? É. Então, estamos juntos. Estamos juntos. Vamos nessa. Mas é claro, é claro.